O tempo já chegou Foi no banquete do Herode A entrada dele Passou de espantar Por ele disse Pede o que quiser E certe a entregue Sendo tão jovem Diante da multidão Perdeu a fala Permita mesmo um encontro Com a minha mãe E pedi o que é preciso Foi no banquete do Herode A entrada dele A entrada dele Por ele disse Pede o que quiser E certe a entregue Sendo tão jovem Diante da multidão Perdeu a fala Permita mesmo um encontro Com a minha mãe E pedi o que é preciso Pede o seu cabeça Do João Batista Chegaria pra nós O que será que eu penso Pede o seu cabeça Do João Batista Que morra depressa Mãe, o que será que eu penso Pede o seu cabeça Do João Batista Chegaria pra nós O que será que eu penso Pede o seu cabeça Do João Batista Que morra depressa O senhor O que será que eu penso Pede o seu cabeça Pede o seu cabeça Do João Batista Que morra depressa Que morra depressa Pede o seu cabeça A cabeça do João A cabeça do João Foi posta no prato Deu luz aberto Seu sangue e a derrama O rei ordena A entrega pra menina Mãe, olha a cabeça Diga-me agora Para que nos servirá É suficiente Porque ele foi a barreira Do meu matrimônio Pede o seu cabeça A cabeça do João Foi posta no prato Deu luz aberto Seu sangue e a derrama O rei ordena A entrega pra menina Mãe, olha a cabeça Diga-me agora Para que nos servirá É suficiente Porque ele foi a barreira Do meu matrimônio Pede o seu cabeça Do João Batista Chegaria pra nós Pede o seu cabeça Pede o seu cabeça Do João Batista Que morra depressa Pede o seu cabeça A maravilha dos homens Havia outra vez O pecado Meu Deus O que seria de um homem Depois de recuperar O mundo inteiro Após o fim Beber sua vida Pede o seu cabeça Pede o seu cabeça Pede o seu cabeça A causa verdade Só com firmeza Nós iremos buscar E buscar a vitória Mulher que mandaria mulher, odeia, zingar na filha Porque não investirei tua riqueza e lugar de mataria O servo de Deus são combatidos, macabos a verade Só com firmeza nós iremos buscar e buscar e a mataria Pelo seu cabeça, João Batista, chegaria pra nós Pelo seu cabeça, João Batista, quem morra depressa Pelo seu cabeça, João Batista, chegaria pra nós Pelo seu cabeça, João Batista, quem morra depressa Porque onde havia a maravilha dos homens, havia outra vez um pecado Meu Deus, o que seria de um homem depois de recuperar o mundo inteiro? Após que sim, perdeu sua vida? Música Pelo seu cabeça, João Batista, chegaria pra nós Pelo seu cabeça, João Batista, quem morra depressa Pelo seu cabeça, João Batista, chegaria pra nós Pelo seu cabeça, Pelo seu cabeça, João Batista, quem morra depressa Pelo seu cabeça, João Batista, chegaria pra nós Pelo seu cabeça, João Batista, quem morra depressa